Bom, vamos lá. Agora é a parte mais importante. Todas as partes são importantes, mas agora é a hora que nós, profissionais, somos muito sedentos por dar demandas. E não dar demandas é muito difícil. Então, agora a gente vai aprender a dar demandas e cumprir os objetivos das nossas sessões e introduzir tudo o que a gente estudou para aplicar só que de um jeito certo, leve, e que faça as crianças continuarem motivadas, continuarem a fim de trabalhar. Então, nós vamos para a parte... Deixa eu passar essa parte de comportamento verbal aqui. Para a terceira parte, que é a parte de se tornar parceiro de jogo, que é a parte de começar a introduzir as demandas. Então, nós avaliamos a criança, nós conversamos com a família, nós vimos quais são todos os comportamentos que eles desejam alterar, que eles desejam e que eles necessitam alterar. Nós vimos tudo o que tem de atraso na criança. Nós conseguimos orientar a família a bloquear comportamentos inadequados. Nós preenchemos o checklist e vimos todos os comportamentos que estão faltando naquele repertório. E aí nós pegamos todos esses comportamentos e colocamos como objetivos de sessão. E montamos o programa da criança em cima desses objetivos. Então, agora, nós vamos pegar um por um e colocar no meio da brincadeira para estimular exatamente o que ela tem de déficit. o que lá no checklist apareceu como não faz ou faz mais ou menos, pouco. Então, é isso que a gente vai pegar. A sessão não é de entretenimento. A sessão é de buscar exatamente esse foco que está faltando. Para isso, a gente começa fazendo a parte 1. Segue a liderança, faz imitações, até a criança entrar em uma atividade. Quando ela entra na atividade, ela faz a abertura de uma atividade. O que é isso? Tem 10 jogos. Quando ela pega um e começa a usar ou um jogo, ou um brinquedo, ou um material, que seja a colherzinha do café, ela abriu uma atividade. A gente já começa a pensar em parte 3. Até ela entrar, a gente vai fazendo a parte 1. Quando ela abre uma atividade, a gente já... Dá para pôr demanda aqui. e começa, espera ela fazer um tema. O que é fazer um tema? Ela pega isso, então, ela dá abertura para mexer e explorar isso. E ela inventa algo para fazer com isso. Por exemplo, girar. E ela começa a girar. A gente pega um outro objeto, começa a girar também e vai fazendo a parte 1. Faz o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, umas três vezes. E depois pede uma. variação. O que é variação? A gente faz uma outra coisa com esse objeto. Então, ela está lá com o objeto dela, eu estou aqui com o meu objeto imitando, fazendo igual, igual, igual. Giro, giro, giro. E aí vou falar para ela agora, bate, bate, bate. É a minha variação. É a minha demanda. Ela segue e imita. Ótimo. A gente volta a fazer o que ela quer. Gira de novo, gira de novo, gira de novo. Bato. Giro de novo, giro de novo, giro de novo. Três dela, duas, três dela, uma minha. Duas, três dela, uma minha. E pronto, lindo, maravilhoso. Vou introduzindo todas as sessões, vou intercalando com o que ela quer. E pronto, lindo. A gente guarda o jogo e vai para casa. Só que não vai ser assim. Porque a hora que você pedir para ela fazer o que você quer, as chances dela fazer são baixas. E aí o que a gente faz? Suporte. Suporte. A gente pede três vezes. Na primeira vez, a gente pede só verbalmente. Agora, bate. Deixando claro o antecedente. O que é antecedente? Aquela coluna, três colunas. Antecedente, comportamento, consequente. Deixar claro o antecedente. Deixar claro o que você quer que ela faça. Deixar claro o que você espera dela. Diga para ela. Agora, bate. Uma vez você pede verbalmente. Na segunda vez você pede, se ela não fizer, você pede de novo, dando um suporte gestual, junto com o verbal. Eu peço e mostro. Aqui, bate. Ela não faz de novo. A gente pede a terceira vez, dando um suporte físico bem rapidinho. Agora você bate. e volta, gira, 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 gira. Ok? Nós vamos dar a ajuda física na terceira vez. Primeiro a gente pede, depois a gente pede com gestos, e na terceira vez a gente pede com ajuda física e volta para a zona de conforto da criança. Nós terminamos, fazemos, rapidinho. Não podemos pedir uma coisa muito complexa, por exemplo, se eu pedir. Agora, coloca lá em cima, então, da prateleira. Aí você tem que, para chegar lá, você vai ter que levantar a criança, pegar na mão dela, colocar lá em cima. Tem que ser uma coisa rápida. Até ela acostumar. Ok? E aí nós vamos tentar pedir a nossa variação pelo menos por duas vezes. Ou três. Por quê? Memória de longo prazo. Porque assim ela aprende o conceito do que a gente está pedindo. Se ela aprender o que é bate e usar funcionalmente a linguagem receptiva e expressiva do que é bate todas as outras vezes que ela se deparar com essa palavra, é lindo. Então, a gente precisa repetir para ter mais chances de armazenar na memória de longo prazo. Sempre, se possível. Tá? Diga. Aí. Você vai pedir duas ou três vezes a sua variação. Todas as vezes que você pedir a sua variação, você pede, pede com gesto, pede com ajuda física. Sempre essas três etapas. Tá? Legal. Diga. Cadê o microfone, queridos? Obrigada. Tá chegando já. Que daí pega lá no áudio também. Essa aqui. Isso. No caso, eu pedi uma vez, pedi na segunda vez, na terceira que eu ajudo. Isso. E se a criança, na hora que eu for ajudar, ela levantar e sair de perto? Boa pergunta. Porque já aconteceu muito comigo e acontece sempre, né? Isso. Isso. Aí você vai até a criança e conclui rapidinho a ação. sempre diminui o custo de resposta. Você não vai catar ela, trazer de volta. Sim. E fazer. Você vai até ela e... Muito bem. E aí encerra a atividade. E no caso de um acompanhamento, mesmo fazendo isso, a criança chora e se joga no chão. Para tudo e volta a conquistar ela na parte 1. Ah, tá. Ela não está engajada com você. Vocês viram ontem, na parte 1, o quanto é fácil quando a criança está conectada. E o quanto é difícil quando ela não está conectada. Então, a gente precisa conectar essa criança. Obrigada. Perguntas? Até aqui. O procedimento de instrução em três passos. E quando a gente estiver lidando, por exemplo, com a questão de reforço diferencial. Porque no segmento de instrução em três passos, se ela faz só como um antecedente oral da terapeuta, eu faço um reforço diferente do que se ela precisar da fase 2 e da fase 3. Eu queria que você colocasse um pouquinho sobre isso, como é no modelo Denver. Qual a sua dúvida exatamente? Como é a questão do reforço? O reforço é voltar para a atividade da criança. Lembra o quanto ela sorri quando você imita, e segue ela, faz as onomatopeias. Isso é o reforço. Era isso que ela queria. Viu hoje com o Hugo o quanto aquele menino queria ele? O quanto ele estava se esforçando para ter a atenção do Hugo? Esse é o reforço. No Denver, a própria atividade e a interação é o reforçador. Num primeiro momento. quando não se consegue assim, de jeito nenhum, que são casos específicos, a gente usa a árvore de decisão, que daí é menos de 1%. Então, é uma coisa muito específica que daí a gente vai ter que usar reforçador primário. Comida ou eletrônico. Maíra, se ela estiver estereotipando e a gente usar isso como reforço, a gente não vai estar usando a estereotipia como reforço? Não vai estar reforçando essa estereotipia dela? Me dá um exemplo. Ela está balançando um objeto. Está aqui. Aí eu pego, faço o negócio e solto e ela vai voltar para esse. Você volta para o balançar. Mas você lembra que a gente falou que se ela está conectada com você, ela saiu da estereotipia? Mesmo que o balanço seja o mesmo movimento que ela faz quando ela está lá... Só que se ela está olhando para você e se você está imitando e ela está sorrindo para você, se ela não está estereotipando. Mesmo que você volte... Mas a partir do momento que ela fez a atividade, fez o que foi proposto... O movimento é o mesmo. Isso ela faz para estereotipar e isso ela faz para brincar. Você volta para o brincar, dando função. E balança, 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 balança. Agora bate! Ok? Você não vai fazer a estereotipia porque ela vai estar conectada com você. Você vai fazer o mesmo movimento que ela usa para estereotipar quando ela está estereotipando. Entendi. Mas não é estereotipo. Isso está claro para vocês? Que a estereotipia, quando ela conecta com a gente, ela quebra a estereotipia? Isso está claro para vocês? Olha eu me metendo nos terapeutas. Mas você sentir a alegria da criança quando ela está fazendo o movimento que pode ser estereotipia, como pode estar conectado com você, não pode ser um diferencial? Você fala para ela, você está feliz. Então, bate palma. É feliz. É redirecionar a estereotipia. É isso. Às vezes, ela está fazendo uma estereotipia e ela está na dela fazendo a estereotipia. Quando ela está fazendo essa estereotipia e está feliz, ela não estaria conectada comigo? Não necessariamente. Feliz? O sorriso dela. Se ela estiver conectada com você, ela vai estar olhando para você e não para o objeto. Ela vai estar rindo para você. Igual a gente viu com os meninos aqui. E o reforço é voltar para ela estar feliz. E o reforço é voltar para ela ficar feliz. Exato. Exato. Diga. No caso, o reforço é o reforço. Aquela de passar no cantinho, assim? Fica levando o negócio. Tem um caso de um paciente que ele... Claro, já está em um processo de acompanhamento, mas, se algo incomoda, ele fica com os olhos para dentro e para cima. E aí, nesse momento, como retomar? Como retomar? Fazendo a parte 1. Fazendo comentários. Se ele estiver só fazendo isso, não tem o que você fazer. Você vai ter que esperar ele parar de fazer. Agora, se ele estiver usando uma linha para fazer isso, por exemplo, aí você pode falar, a linha! Fazer onomatopeias, fazer sons... Eu tinha sido orientada por uma terapeuta do ABBA a segurar as mãozinhas dele ou a colocar as mãos dele nos olhos. Nos olhos dele. O que você acha? Eu acho que a gente pode perguntar para o Marcos o que ele acha se a gente fizer isso. Eu pensei nisso. Então, a gente pode, ao invés de obrigá-lo de forçar com a ajuda física, a gente pode tentar entretê-lo com outra coisa. Então, a gente pode pegar uma linha igual e ficar fazendo isso e quebrar a estereotipia dele. Porque daí, se ele achar engraçado a gente fazendo a imitação, ele vai olhar e vai sair da estereotipia. Mas fazer isso de um jeito... legal. Exato. Imitando, fazendo sons... Nem sempre ele vai sair da estereotipia. Mas, uma hora, a gente consegue quebrar e aí torna isso uma brincadeira ao invés de uma estereotipia. Tá?